A exposição A de Antonieta celebra os 122 anos do nascimento de Antonieta de Barros. A ideia é fortalecer a memória de uma das primeiras mulheres eleitas no Brasil e da primeira mulher negra brasileira a assumir o mandato popular como deputada estadual justamente na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A exposição apresenta obras que compõem um acervo da Lesc e documentos que fazem parte do Centro de Memória da Casa Legislativa catarinense. Quem visitar a exposição também poderá assistir ao documentário Antonieta, dirigido por Flávia Persson. A de Antonieta fica aberta para visitação até o dia 4 de agosto no hall da Assembleia Legislativa no centro da capital. A iniciativa faz parte do mês Antonieta de Barros, promovido pelo Legislativo catarinense por meio dos mandatos da deputada Luciane Carminati do PT e do deputado Marquito do PSOL.